Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter, mudança no Intercel os clientes Intercel estão sendo migrados para outra operadora é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? Um abraço, tudo de bom gente, já estamos aí com a Intercell já há algum tempo, junto ao Banco Inter e já não é a primeira vez que há mudança na telefonia com o Banco Inter junto ao seu chip, agora clientes do Intercell do Banco Inter serão migrados para a operadora Mega Mais antes, Intercell junto a Surf Telecom, mudaram tudo? Vamos à nota então clientes da operadora virtual Intercell do Banco Inter estão recebendo um comunicado da instituição financeira informando sobre o término da parceria com a Surf Telecom os chips serão migrados para a empresa Mega Mais e o lançamento da nova Intercell, agora com espaço no nome em conjunto com a Vivo, está previsto para agosto de 2021 o comunicado aos clientes informa que a parceria entre o Banco Inter e a Surf Telecom se encerrará em 22 de junho de 2021 e a migração para a nova operadora Mega Mais será feita de forma automática após a transição para o Mega Mais os clientes Inter poderão continuar fazendo recargas usando o banco no entanto, para consultar os saldos e os dados de consumo será necessário utilizar o aplicativo da Mega Mais o banco também informa que os clientes atuais poderão migrar para a nova Intercell uma vez que o relançamento da operadora virtual em parceria com a Vivo está previsto para agosto de 2021 os interessados poderão fazer portabilidade numérica e receberão um novo chip quais são os planos da nova Intercell? veja, no pacote de internet 1,5 GB você tem o preço de R$ 25,00 3 GB, R$ 30,00 5 GB, R$ 40,00 8 GB, R$ 150,00 e 13 GB, R$ 75,00 assim como a antiga Intercell os planos são pré-pagos os serviços incluem acesso ilimitado ao aplicativo do Banco Inter e ao WhatsApp, exceto para chamadas de vídeo e quem contratar um pacote de 8 GB ou superior terá também o Waze e o Ubit ilimitados ainda há um bônus extra de 2 GB para quem fizer o processo de portabilidade numérica mas essa condição deve ser estendida a todos os interessados de acordo com o artigo 46 da resolução 632 da Anatel em comparação com a Intercell da Surf Telecom a nova Intercell com a Vivo tem menor franquia de dados em alguns dos pacotes o Banco Inter confirmou ao Tecnoblog que a nova operadora também continuará com acúmulo de internet não utilizada desde que recarga seja feita até o último dia do plano vigente outra diferença é a cobertura a Intercell da Surf Telecom utilizava a rede da TIM enquanto a nova Intercell terá sinal de celular da Vivo o Banco Inter também adiantou ao Tecnoblog que haverá disponibilidade de chip virtual e sim no lançamento da nova operadora e que as vendas estarão restritas aos correntistas da instituição financeira e ao comunicado que o Inter está enviando para os clientes é esse daí até o momento a Intercell tinha parceria com a Surf Telecom porém essa parceria se encerra no dia 22 de junho você que é um cliente de Intercell será migrado para a empresa Mega Mais Surf Telecom na data de 22 de 6 e a empresa Mega Mais Surf Telecom na data 22 de 6 essa migração ocorrerá de forma automática e todos os seus benefícios serão mantidos após a data de migração você será cliente Mega Mais de forma que se os seus créditos ou minutos para ligação acabarem você poderá realizar uma nova recarga pelo aplicativo Inter ou da Mega Mais e aí está dizendo que muda os números de telefone e tal referente a esta informação, tá certo? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros têm também está aí para vocês a novidade do Banco Inter mudando agora do InterSurf Telecom agora para Vivo Mega Mais será agora a sua rede junto aos clientes Intercell tá certo? se você gostou aí comenta aqui embaixo do vídeo comenta o que você está achando na verdade do que você acha desse plano da Vivo junto com o Inter desses novos planos da Operadora se você curte se curtia com a Tim se curtia agora com a Vivo tá bom? faça seus comentários aqui embaixo do vídeo para a gente espero que vocês tenham gostado vamos para os abraços então Victor Zago um grande abraço Cícero Silva um grande abraço Anderson Cardoso um grande abraço Adriano Mantovani um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço Maicon Gomes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música